Que por toda a minha vida eu quero ajudar a Jesus e exaltar o Seu Santo Nome porque Ele é bom. Louvado seja o nome Santo de Jesus, adorado para sempre o nosso Deus de Israel. Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei. Pois teu fôlego é a minha vida, e nunca descansarei, posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta corra. E o que, igreja? Quem me leva até o céu? Chave, fogo e terremotos. Beto forte que passou, já vivi tantos perigos. A sua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e aos maus e aos limites. Eu me estímulo. Tão segura. O seu colo altíssimo. A igreja dá tudo comigo assim agora. Não há perforos. O que? Tem hora que se fechem diante da sua voz. Não há perforos. Não há perforos. Nem porra. Nem porra. Que vivem de pé diante de nós. E as tempestades se acalmam. Não há perforos. 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 Tão diga, um bom dia a ver, um bom dia! Que é escudo pra mim e pra você Através dela verdadeiramente É que sabemos que haverá libertação Através da Bíblia Sagrada Que é o meu escudo, que é o seu escudo É que muda a minha história todos os dias E a sua história, aleluia Por isso que manda comigo assim, ó Não há terror O que? Que tem forma Que se vestem Diante da sua voz E não tem E nem culpa Que fiquem De pé diante de nós E as tempestades Se acalma Que é o meu escudo, que é o meu escudo Que é o meu escudo, que é o meu escudo E essa é a palavra pra mim e pra você O Espírito Santo de Deus que não se engana Louvado seja Deus Assim te diz na noite de hoje Decanto e decanto a manaias O Senhor te trouxe aqui Um rumo era outro Mas assim diz o Senhor Nesta noite é uma noite diferente na tua vida Eu vejo teus olhos lacrimejando Nesta noite decanto e decanto a manaias É uma puxa muito grande dentro do teu coração Assim diz o Senhor A quietar e saber que Ele é Deus Agora é a hora de eu te dar a mão E te dar um abraço Porque a Bíblia diz que o cair é do homem O levantar é de Deus E a glória da segunda casa É maior do que a primeira Não se preocupa com os apedrejamentos Não se preocupa se vão usar o teu passado Decanto e decanto a manaias Pra tentar de alguma forma Derigir e de alguma forma Tentar impedir aquilo que Deus tem pra você No seu futuro Acredite O que Deus tem pra você nessa noite é cura Eu vejo Deus curando o teu sangue Louvado seja o nome santo de Jesus Eu vejo você com o exame na mão Decanto e decanto a manaias E a sentença sendo de morte E assim diz o Senhor É Ele que multiplica os teus anos de vida Nesta noite você chora Nesta noite Ai meu Deus Seu Deus sabe como é que está o teu coração E o Senhor diz assim É cura É cura que Ele tem pra te dar nessa noite Os que estão perto de você choram Porque sabem E você chora nessa noite Eu não desconheço Não sei quem você é Mas o Deus de Israel Que me viu aqui te conhece E Ele diz assim É um tempo novo na tua vida É Ele que multiplica É Ele que faz E quem tem visão que você está Descendo a sepultura Deus neste momento Me dá visão de multiplicação Os teus anos de vida O Deus é de nome santo de Jesus Aleluia Eu quero dizer pra você Nesta noite Que assim diz o Senhor dos Exércitos Que Ele entra na tua vida sentimental Assim diz o Deus Todo-Poderoso Decanto e decanto a manaias Que Deus está fazendo um mover sobrenatural Lá dentro da tua casa Assim diz Ele Decanto e decanto a manaias Dentro de sete dias Deus receberá uma grande vitória Agindo Deus Quem impedirá Esse é o Deus de Israel Que muda toda situação Então Que Deus possa abençoar Em nome de Jesus Amém Tem quatro CD gravado E três DVDs de mensagem Um dos meus DVDs Está o meu filho Wesley Camargo Juntos comigo